Salve, salve minha família, firmeza total, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje você vai aprender como fazer um beat no estilo do Hariel, mano. É isso mesmo, vamos pro vídeo. Família, batemos 5 mil inscritos no canal, mano. Graças a vocês, mano. Que da hora, tá ligado? Às vezes pra muita gente não é nada 5 mil inscritos. Eu sempre pensei assim, desde o começo, mano. Imagina 5 mil pessoas assistindo meus vídeos. Imagina 5 mil pessoas dentro aqui do meu estúdio. É muita pessoa, mano, tá ligado? E é assim que você tem que pensar nos seus projetos, mano. Às vezes seu vídeo deu 10 visualizações, 50 visualizações. Imagina 50 pessoas, mano, dentro de uma sala, tá ligado? É muita gente, mano. Nem pode por causa da cerveja do Toresta, né, mano? Tá ligado? Então é isso, família. Muito obrigado a todo mundo aí que sempre apoiou o canal, sempre assistiu os vídeos, se inscreveu e acompanha o meu trabalho, mano. Tô muito feliz mesmo. Muito obrigado mesmo. E rumo a 10 mil inscritos, mano. 10 mil inscritos é a meta agora até o final do ano, mano. Vamos que vamos. Marcha. Então, demorou, família? Vamos que vamos. Tamo aí já na tela do PC. Tô com um projeto novo aberto aqui. É o seguinte, mano. Eu sei se o beat vai ficar bom? Não sei. Porque eu vou começar o beat do zero aqui também, tá ligado? O importante é vocês acompanharem aí e ver o meu processo de criação aqui que pode agregar aí pra vocês também. É o seguinte. Vamos pegar uma referência, mano. Peguei como referência aqui essa música aqui. Maçã verde do Hariel. Demorou? Então, vamos pegar essa referência e fazer um beat nessa pegada. Na mesma pegada, às vezes usando alguns timbres iguais, mesmo BPM e tudo mais. Vamos primeiro ver o BPM. Demorou então? Vamos primeiro abrir um violãozinho, que é a mesma pegada lá daquela música. Demorou? Um violãozinho pra gente fazer a base do beat, pra gente fazer aquela harmonia, a referência. Tá ligado? Demorou? Vamos fazer esse violãozinho então. Violãozinho base. Beleza, o violãozinho pronto. Vamos pra flauta, mano. Pra flauta, pra flute. Vamos pegar uma do contact que eu tenho aqui, uma bem da hora. Que eu consegui grátis, mano. Na internet. Só pesquisar aí. Jubal. E aí Então essa é a flotinha. Agora eu vou fazer já a linha do 808, pra depois a gente já decidir se vai ficar nesse tom mesmo ou a gente muda, tá ligado? Eu tô fazendo em dó menor, mano. A gente pode mudar, ver como que vai ficar mais da hora aí. Vou fazer duas linhas de 808 diferentes, mano. Vou fazer uma que eu vou usar mais no refrão, um pouquinho mais cheia, com um pouco mais de nota, e depois uma mais tranquilona. Demorou? Então a primeira do refrão. E agora uma pros versos. Simplona. Demorou? Então, vamos mudar um pouco o tom, mano. Vamos ver se vai ficar mais interessante em outro tom. Vou selecionar tudo. Já gostei mais aqui, viu? É isso. Você é louco, é isso mesmo. Vou fazer desse aqui também. Fechou. Então já vamos mapeando aqui, mano. Duas intros. E aí é do refrão. E aí é do refrão. E aí é do refrão. Colocar um panelão. Aquele naipão. Que é igual da referência lá, né, mano? Ou parecido, né? Tô usando o drum kit fire, mano. Se vocês tão marcando, tá aí na descrição. Só meter macho. Vamos lá. Então a tabaquezinha pra fazer uns contra. Tá ligado? Tá ligado? Isso aí é tudo na intuição, família. Bom gosto. Você tem que ouvir muita música e treinar, mano. Fazer testes e ver o que tá rolando e o que não tá rolando. Demorou? Deixar mais baixo. Vou jogar aqui pro lado esquerdo. Vou fazer outro aqui pro lado direito. Vou pegar um atabaque um pouquinho mais grave, mano. Só um detalhe. Isso aqui é quantizado diferente. É tercinado. Um barra dezesseis triplates. Já esses aqui é normal. Vou deixar isso aqui pra segunda vez. Na primeira eu vou fazer diferente. Mais simples. Simplão. Vou deixar isso aqui mais baixo, porque senão ela chama muita atenção pra ela. Tá ligado? Não pode assustar, mano. Não pode entrar um elemento e você... Pô, o que é isso? Tá ligado? Não pode assustar. Então é um pouquinho mais baixo do que a outra ali. Só detalhe, família. Só detalhe. Vou colocar uma voz aqui, um tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá ligado? Em algumas partes só também. Talvez só no final. O da hora do funk é isso, mano. Você usar vários elementos, mas alguns... Um elemento ou outro, tá só numa partezinha do loop, mano. Entendeu? Essa é a parada. Essa aqui, ó. Detalhe. É isso. Plantiza e abaixa o volume. Detalhe. Vamos colocar um kick, mano. Pra bater junto com esse 808. Ele tá muito fraquinho, só o 808. Tá ligado? Então vamos meter um kick nele. Macho. Kick vai ser do drum kit, mano. Vai. Fortão, ó. Fui na intuição aqui também, família. Improviso. E aí se ficar pá, né? Refaz e vai refazendo até ficar melhor. Tá ligado? Vou abaixar um pouco tudo. Tá tudo estourando. Demorou. Vou colocar um efeito reverso aqui. Um impacto com reverso. Tá ligado? Que é isso aqui, ó. Tô usando bastante, mano. Bastante mesmo. Várias produções. Pra fazer a virada aqui quando entra o beat, né, mano? Vou abaixar aqui. Então a entrada. Vou tirar a falta aqui no verso pra ficar mais suave. Vou pegar aqui no verso. Daí entra o atabaco diferente. Na segunda. É um pré-refrão, né? É um pré-refrão aqui. E aí depois entra o refrão. Tá ligado? Mais ou menos isso também. É a parada aí incrementando um pouco mais, mano. O beat lá é mais ou menos essa pegada, mano. Pode ver aí, tá ligado? Não tem muita coisa no beat. É mais elevado o flow ali também que chamou na responsa. É a combinação nos dois, né, mano? Nunca uma música estoura só por causa do beat. Nunca só por causa da letra, mano. É sempre uma combinação nos dois. Por isso vocês têm que bater o pé no direito de vocês na hora de fazer o beat, mano. Bate o pé. 50%. Tá ligado? Porque se não, mano. Se não fosse o beat, tá ligado? A música poderia nem chegar... Fala pro MC lançar a música capela lá pra ele ver se vai dar bom. Tá ligado? Pode ser que dê, mano. Da hora. Mas é isso. Fez o beat. Entra nos direitos da música. Demorou? E direitos da música é diferente de você vender o beat, mano. Tá ligado? Você tem que vender o seu beat, porém você tem que entrar no direito, mano. Tá ligado? Tem também. Tá ligado? Não é porque você vendeu o beat que você não vai entrar no direito, não. Isso aí tá errado. Muito mano pensa assim, mano, hoje em dia. Tá ligado? Só porque comprou o beat, tem todos os direitos da música. Não é assim não. Tá ligado? Ou se não, se você for vender o beat assim, você vende o beat lá em cima. 10 mil reais o beat. Tá ligado? Mesmo assim você pode sair perdendo, porque se a música estourar, você se lascou, entendeu? Então é isso. Pega essa visão aí. Enfim, família. Voltando aqui. Deu uma desviada do assunto. Mas vamos ouvir aí como ficou o nosso beat pro Hariel. Aí, 10 mil inscritos até final do ano, hein, família? Eu conto com vocês, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vários vídeos aí no canal. E é isso. Tá ligado? Aí, vai pro verso. Tá ligado? Um pouquinho menos de elemento pra gente prestar mais atenção na leve. E pra dar aquela dinâmica na música, né, mano? Aí, pra diferenciar, entra um atabaquizinho. Tá ligado? E é isso, família. Tamo junto. 10 mil inscritos até final do ano, hein? Conto com vocês, mano. Sério mesmo. Vamos ajudar aí. Curte o vídeo aí também pro bagulho chegar a mais pessoas. E é nóis, mano. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Obrigado.